A gente tem um dom, hein? Opa, isso! Meu Deus do céu! O freio é bom, hein? Está provado. Vou fazer o que ele fez. As coisas estão estando aqui, rapaz. A família está bonacite. É desse jeito que começamos mais um vídeo da família que está bonacite. Vai p******. Eita, poxa! Eita, lasqueira! Menino já! Ha, ha! Do nada, outro vídeo para vocês. Ivete Moreira, engarupada. Lançou tal do Zerinho Peão. Já está começando o vídeo emocionante. Se eu... Se... Se... Desce aí, rapaz. Desce aí e faz o pato. Faz uma porra. Olha lá, olha lá. Faz aí. A Havaiana tem que ser a original. Porque se for xing-ling, o badó fica. Ei! É, grau garupado. Dá não, dá não. Ah! Segura! A semana só saiu o vejo pedrado, hein? Para vocês, hein? Segura, menino. Conta lá, menino. Segura, menino. Conta lá, menino. Para aí. Meu Deus do céu. Caiu, menino. Ele foi botar a mão no chão. Segura, menino. Ele foi botar a mão no chão. Tô com a mão. Vamos fazer sempre aqui, rapaz O vídeo começou agora Bora, rapaz Começou agora, o bicho já tá tonto Cadê, cadê Cadê, bota a pinga agora Oi Rápido falou o que? Sei lá Rápido não bate o pé O que que você vê? Você é bom de galinho, eu falei, eu falei, eu ralo a mão, eu falei, segura a onda, porra, segura a onda Porque tem um buraco ali, olha, aquele buraco ali, olha Eu caço ele quando eu venho lá para cá, porque aquele buraco eu me derrubo em umas duas vezes E aí, meteu o viditão sem a roda? Por que não bota ele e o outro no fundo? E aí, vai Eu vou, eu vou É, você é doido na garupa Demorou Demorou O bagulho vai ser doido agora Vamos ver se esse freio é bom mesmo Se aguentar eu vou fazer na minha Igual ele faz E aí, agora Não, se aguentar eu vou fazer na minha igual ele faz Quer que eu diga? Bota o pé em cima do dele agora, bota o pé em cima do dele, tá de boa? Tá Agora o velho vai estar quente Segura, desgrama Tá gostosinho, tá gostosinho E aí, vamos lá 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 O habitador, 16, 16 horas, só pra gasteira pura Menino de arrastando, é uma aflição, quando vê ele botando a bicha pra dormir, mas o pivete tem um controle, o pivete ela ri muito bem Opa aí, opa aí, vai te ter um dó hein, opa aí, meu Deus do céu, o freio é bom hein, tá aprovado, vou fazer o que ele fez no freio dele Ele vai cuidar de três marmões numa motinha dessa, o freio é bom hein As coisas estão entrando aqui ó, a família está bom na cidade É desse jeito que começamos mais um vídeo da família que está bom na cidade, vai ficar no começo do vídeo e no fim Porque o editor está com sequência Tchau Meu Deus do céu E aí Ela está estranha aí Aponta aí Editor Deixa ele estonto, vai Deixa ele estonto Deixa ele estonto daqui eu tenho certeza que vai aparecer lá no réus do peixe Moreira o peixe aqui vai estourar, que esse vídeo aqui está tenebroso, hein gostaram? bagaceira doida, novidade para vocês, só vídeo como é que é? como é que é? ela falou para mim assim, o peixe, o bagulho é doido, eu falei, o bagulho não é doido não o peixe, o freio é bom, a bicha fica... é bom, mostra o freio aí, mostra o freio é o freio, olha é o freio que nós usamos vou fazer aí para vocês verem como ele faz não é o freio não, vamos ali fazer agora um grau sem ronda dianteira ei, cadê? quero ver e aí filho, bora lá